A CIDADE NO BRASIL 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 Então você quer ajuda? Não, não vem pra cá Esse pessoal é fogo Eu não quero que você se machuque Até mais Boa noite Eu tenho que me livrar Dos caçadores Antes de entrar Pra eu ter uma saída Livre depois Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está segura? Sem sinal Vou enviar uma patrulha Para verificar Certo, deixa comigo E vai dormir. Vai dormir ali, em cima. Derruba a arma. Eu acho que vou entrar por essa chaminé. Derruba a arma. Eu acabei de falar com a MJ. Ela disse que vai pra casa do Connors logo. Isso é ótimo. É, só pra saber. Você disse Fundição Steel, né? Isso. O que você tá fazendo? Exercício. Volta pro seu treino. Eu tenho que achar o Tombstone antes que ele acabe que nem o Scorpion. Ninguém lá de fora responde. Reforcem a segurança do Tombstone. Vou chamar reforços. Reforços? Eu vou ter que ser discreto. Na minha... Estou vendo ele. Lá em cima. Estou vendo ele. Estou vendo ele. Estou vendo ele. Muita essa saída! Eu acho que agora acabou. Vocês sabem mesmo como ser xarope. Harry, o que você está fazendo aqui? Vim te ajudar, Spider-Man. Aliás, de nada. Era melhor não ter alertado eles. Ferreu o rolê? Vai pela esquerda e eu pego a direita. Demorou. Eu sei que estava tudo certo. Mas olha só pra gente. Sinceramente, eu queria que você começasse com uma coisa mais fácil. O melhor jeito de aprender é fazendo. Mudada. Eu nunca me senti tão forte. Não deixe subir pra cabeça. A gente não é invencível. Você vai cair. Você se sente sempre assim? Não é só ficar batendo em bandido. Eu já tive que tomar umas decisões difíceis também. É difícil, né? Não é só ficar batendo em bandidos. A fila não usa chamas? Caramba! Não dá pra usar as penhas. Vamos ter que achar outro jeito de desligar. Cuidado! Eles também estão nas plataformas. Com eles! Fica longe dos disparos e elimina os caçadores. Achei que esse traje é a prova de balas. Agora não é hora de descobrir. Qual é o plano, então? Eu tô pensando! Vai pra sacada de trás! Alva de estado! Harry! Eu acho que já sei como acabar com essa coisa! Pode falar! O tonel ali em cima! Eu distraio ele! Sobe lá! Puxa! Foi divertido. Agora vamos salvar o supervilão. Supervilão reabilitado. Mas é um cara que tentou te matar algumas vezes. Ele quer mudar. E eu quero ajudar ele. Beleza, vamos. Anda! Cara, a gente tem que bater primeiro! Vai a gente de novo. Tem outro! Peguem ele! Eu sei que você tá animado. Mas vamos ser inteligentes aqui. Ah, qual é? A gente consegue! Consegue até um ponto. Entendi. Fogo! Não vou te decepcionar. Você tá bem com todo esse fogo? Ah, eu tô. Não suei nem um pouquinho. Deveu bem ele! Ficou intenso rápido? É sempre assim. Aí, se liga. Tem uma coisinha pra você. O bicho tá cegando aqui. Disparando! Tem inimigos demais! Cuenta aí! Nossa! Eu nem sei como tô fazendo isso! Parece que você acha sinistro. Eu acho que eu tô pegando gente. Você devia dar aula, hein? Talvez eu consiga meu emprego de volta. Você tá pegando a arma. Você tá pegando a arma. Vamos! Eu tô preso! Harry! Como é que você tá? Minha cabeça! A gente tem que sair! Agora! Agora! Vamos ficar aqui parado. Pra ele não ver a gente. A esperança é a última que morre. Chegaram! O que foi aquilo no seu traje? Sei lá. Aquele alarme mexeu com a minha cabeça. Que bom que você tá bem. Flechas, facões, mísseis, agora aves, robôs? E cachorros, robôs também. O que mais vai tentar matar a gente? Qualquer coisa! Ah! 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 Não, 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 não. Fica calmo. Acaba com um por vez. Tá bom. Um por vez. Pode deixar, prof. Tá na mira. Acaba com eles. Isso tá ficando intenso. Cadê o cara, pô? Me deixa sair! Acho que a gente tá perto. Isso aqui não é pro meu bico não, hein? A gente dá conta? É claro. A gente é Spider amigo. Beleza. Nossa! Olha lá o cara. Qual é o plano? Vamos lá pegar ele. Eu vou criar uma distração. Vê se consegue soltar ele. Pra já. Eles crescem tão rápido. Vou tirar você daqui, tá bom? Não tá. Eles alteraram isso aqui. Então deixa comigo. O que eu acabei de falar? Foi mal. É meu primeiro dia. Preciso de ajuda aqui. Já volto. Eles tão crescendo? Tá comigo? Vamos brincar com o fogo de novo? Você tá contando piada numa hora dessa? Faz parte do trabalho. Que ironia. O Spider vindo me salvar. Ah, você fica me devendo uma. Beleza. Vamos sobreviver. De onde que esses infelizes estão vindo? De alguma agência de talentos? Vamos desativar a fornalha. Ali! Se a gente conseguir resfriar a máquina, ela vai se sobrecarregar e desligar. Aqui vou eu. Foram todos? Bem na hora de desligar. Tá legal. Isso deve... Tá tentando matar todo mundo aqui? Foi sem querer. Desculpa. Eles não desistem. Bom, nem a gente. Tá ficando quente. Percebi. Acho que esse traje é a prova de fogo. Sorte é sua. Não temos tempo pra isso. O que a gente faz? Bate mais rápido. Isso eu sei fazer. O Dungton tem que sair. Vamos deixar a jaula mais frágil. Ali! Puxa aqueles suportes. Pode ser maluquice. Mas esse tá sendo um dos melhores dias da minha vida. Você tem que sair de casa mais. Perceba. Maravilha. Perceba. Perceba. Vamos lá. Faltam só dois. Do que esse treco é feito? Ah, mas o lugar está desmoronando. Continua. Não está funcionando. Aguenta aí. A gente tem que puxar os suportes. Esse lugar inteiro está desabando. Não consigo passar a jaula. A gente atravessa a fornalha? Não, é quente demais lá. Você tem uma ideia melhor? Decisões difíceis, né? O que você está fazendo? Ando, Harry. E agora? Vamos lá. Essa voa está por aqui. Saiam daí! Vambora! Segue ele! É sempre tão estressante assim. Yoga ajuda a manter a saúde mental. Você quer morrer aqui? Sai! Não, 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 não! Ele sumiu! Calma! Rápido, por aqui! Harry! Harry! Eu tenho que continuar. Peraí! Pode ver se alguém seguiu a gente? Vejo. A única desvantagem de ser honesto é que ser bandido te mantém em forma. Ainda bem que deu tempo. Os outros não tiveram a mesma sorte. Eles não iam conseguir me matar. Além do mais, estavam esperando o chefe deles pra isso. Você tem algum lugar pra ir? Tenho. E se aparecerem de novo, eu vou estar preparado. E agradece o seu amigo por mim. A gente se vê, Spider. Acho que se mandaram. Vamos também. Vamos. Você mandou bem, hein? Sério? Eu achei que eu tava fazendo tudo errado. Você tava. Mas de um jeito muito bom. O que você tá... Calma aí. Foi mal. Eu ainda não entendi como isso funciona. Desenho legal. Como assim? Você não fez? Eu acho que eu fiz. Olha só isso. A gente é mesmo Spider amigos agora. Eu vou voltar pro laboratório. Vou ver se o Dr. Conor já apareceu. Boa ideia. Daqui a pouco eu vou também. Incrível.